Você se chegar pra mim, é que você se tomar no botão Vai, 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 ele é que das casinhas, ele é foda Essa aqui é de R, tem relíquia pra caralho Tenta me entender qual o poder dessa casa Vai, 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 vai Não vamos voltar, tenta se ventilar lá Mas tem merda que você vai Tenta me entender qual o poder dessa casa Vai, 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 vai Acabar tá posturado, vai, vai De papo que a promessa que não vai embora Há tempo a perder, bebê, já passou da hora Você se chegar pra mim, é que você se tomar no botão Tenta se ventilar lá, mas tem merda que você vai Tenta me entender qual o poder dessa casa Vai, vai, vai Acabar tá posturado, vai Não vamos voltar, ainda se ventilar lá Mas tem merda que você vai Tenta me entender qual o poder dessa casa Vai, vai, vai Acabar tá posturado, vai, vai Não vamos voltar, ainda se ventilar lá Tenta me entender qual o poder dessa casa Vai, 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 vai Acabar tá posturado, vai, vai Não vamos voltar, ainda se ventilar lá Mas tem merda que você vai Tenta me entender qual o poder dessa casa Vai, vai, vai Acabar tá posturado, vai, vai De papo que a promessa que não vai embora Há tempo a perder, bebê, já passou da hora Você se chegar pra mim, é que você se tomar no botão Vai, vai, vai Ainda se ventilar lá Mas tem merda que você vai Tenta me entender qual o poder dessa casa Vai, vai, vai Acabar tá posturado, vai, vai Não vamos voltar, ainda se ventilar lá Mas tem merda que você vai Tenta me entender qual o poder dessa casa Vai, vai, vai Acabar tá posturado, vai, vai Ah, 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 ah.